Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Maravilhas da Tecnologia. Algumas pessoas têm ideias fantásticas de produtos que poderiam mudar o mundo, mas, muitas vezes, o que falta é dinheiro para colocar os projetos em prática. Uma solução que vem sendo muito usada ultimamente são as campanhas de financiamento coletivo na internet. Muito mais que uma vaquinha online, a plataforma Kickstarter é uma comunidade que conecta diretamente desenvolvedores a possíveis patrocinadores, dando aquele empurrãozinho que faltava para que as ideias saiam do papel. Criado por cinco amigos norte-americanos, o site reúne diversas propostas criativas de pessoas do mundo inteiro e a variedade dos projetos é imensa. No programa de hoje, você vai conhecer alguns produtos que ficaram no topo da lista de sucessos do Kickstarter em 2021. Para quem gosta de olhar as estrelas, essa tarefa deve ficar um pouco mais fácil e prática com o telescópio portátil do ORF2. Em vez daquele trambolho que mal cabe no porta-malas do carro, o usuário precisa apenas de um único equipamento, que se parece com as antigas câmeras digitais, conhecidas como camcorders. Para mostrar que tamanho não é documento, o Dwarf 2 tem um motor para autofoco, azimuth, altitude e busca de objetos utilizando um sistema de inteligência artificial a 30 frames por segundo em 4K. Você saberia como sobreviver em um futuro apocalíptico? Não? Então você precisa conhecer o projeto The 4, que está fazendo o maior sucesso no Kickstarter. O livro é composto por 400 páginas de conteúdo ilustrado com dicas úteis sobre como sobreviver em 4 cenários apocalípticos diferentes, enquanto realiza suas atividades normais do dia a dia. As informações foram coletadas de outros livros, vídeos e histórias contadas por profissionais experientes do mundo todo. São ideias simples, bem no estilo Faça Você Mesmo, de como usar limão mofado como antibiótico ou adaptações tecnológicas que podem salvar a vida de alguém num mundo sem suprimentos. O Duo Cover é um acessório de micro-ondas incrivelmente versátil, que elimina 100% das sujeiras e dos respingos de alimentos e, de quebra, ainda evita que seus dedos se queimem. O dispositivo promete o cozimento perfeito com a distribuição uniforme do calor proporcionada pelo recipiente de água que fica na parte superior do gadget. Com um par de imãs no topo, o acessório se adapta perfeitamente ao teto metálico de qualquer micro-ondas. Caso você não tenha uma luva por perto, basta usar o Duo Cover para proteger a sua mão enquanto leva o alimento até a mesa. O Dryde 4K promete revolucionar o mercado de câmeras veiculares. Acoplada ao para-brisa, ela faz muito mais do que simplesmente gravar imagens do que está acontecendo ao seu redor. Além das funções básicas, ela possui detecção de movimento baseada em radar, conectividade 4G, Wi-Fi, GPS e câmeras duplas que captam o exterior e o interior do veículo, dando mais segurança ao motorista. A câmera que também pode ser acessada remotamente pelo usuário é a prova de calor. Tem um botão dedicado para compartilhamento de imagens em alta resolução em tempo real. O Hexon AirFan é um ventilador que parece ter saído dos filmes de ficção científica. Com esse design futurista, ele possui 19 funções integradas projetadas para ajudar as pessoas a dormirem melhor. Como qualquer ventilador, o AirFan faz o ar circular, mas você pode escolher se quer rajadas frias ou mais quentes. Esse recurso é ideal para quem divide a cama com alguém. Basta ter dois dispositivos e configurar cada um deles conforme a sensação térmica de cada usuário. Enquanto dorme, você pode ter certeza que está recebendo ar limpo, pois o AirFan possui um purificador que remove partículas e uma luz UVC que mata 99,9% dos germes. Ah, e só para lembrar, ele também funciona como um abajur com 100 níveis diferentes de brilho. Tudo isso para garantir que sua noite de sono seja perfeita. Para quem trabalha com gravações em superfícies sólidas, o M1 Engraver é um dos equipamentos portáteis mais avançados do mercado. Em comparação com outros dispositivos, os inventores garantem que o M1 é o gravador a laser compacto com precisão 50 vezes maior e velocidade 20 vezes mais rápida que a concorrência. Com resolução, velocidade e potência de nível industrial, além do metal, o equipamento também permite gravações numa grande variedade de superfícies, incluindo plástico e até couro. O Rocket Fire é o acendedor de churrasqueira mais rápido do mercado. Esse é o slogan do inventor do produto. Sem usar álcool, óleo, fósforos ou qualquer outro material que pode colocar a segurança do churrasqueiro em perigo, o Rocket Fire funciona como uma espécie de maçarico com um bocal especial. O aparelho movido a gás propano tem uma saída tripla de ar de 25 mil BTUs, o que garante o acendimento total de lenha ou carvão em apenas alguns segundos. Com um único tanque de gás, é possível usar o Rocket Fire por até 70 vezes para acender a sua churrasqueira ou a sua lareira. O Generark Home Power 2 é o equipamento ideal para quem costuma sofrer com as constantes faltas de energia elétrica. Esse gerador portátil oferece até 7 dias de energia de emergência, uma única carga consegue alimentar dispositivos essenciais por até uma semana, incluindo eletrodomésticos, aparelhos de comunicação, equipamentos médicos, luzes, ferramentas elétricas e muito mais. Outra vantagem é que você pode usar energia solar para carregar o gerador. Além disso, a eletricidade permanece armazenada nas baterias por até um ano, para que você não tenha surpresas desagradáveis quando realmente for precisar dele. E aí, você viu só quantas invenções legais estão à espera de financiamento lá no Kickstarter? Precisando apenas de um patrocinador para se tornar em realidade. Qual você acha mais útil dessa lista? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Duas vezes por semana, você vai encontrar aqui equipamentos impressionantes que parecem ter saído dos filmes de ficção científica, mas que são apenas o resultado de muita pesquisa, inventividade, ousadia e, por que não, de muita maluquice também. Se você gostou do programa de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora esse tipo de assunto. Aí, é claro, ative o sininho das notificações para receber aquele aviso esperto sempre que tiver um conteúdo novo por aqui. Combinado? Até a próxima, então. Tchau, tchau.